Olha o batalhão que ele desce lá do Jardim, eu tô entendendo, é pra cima, é na campanha do Marcelo Lima, mas esse é o vereador próximo, acho maiorzinho ali, o mais maior de grande, já pra soltar, essa é a caminhada do bem. Ele vem com o exército, ele vem agradecendo, ele já é parlamentar, Fran Silva, parabéns ao Fran Silva, pela excelente caminhada promovida. Então teve também a caminhada das mulheres promovida pela coordenadora do movimento Elas por São Bernardo, a Cristiana Ferreira, que é esposa do Luiz Fernando, teve lá a presença da ministra Cida Gonçalves, estava Luiz Marinho, William Díbia, Dona Marilda e logicamente o candidato a prefeito Luiz Fernando. Chegaram na matriz, foi homem, foi mulher, era pra ser uma caminhada das mulheres, mas eu não sei, acho que os homens estão com ciúmes de deixarem as mulheres sozinhas, o protagonismo feminino, graças a Deus está aumentando, que é um outro olhar na política, na política em geral. Tem aí a pesquisa de São Bernardo do Campo, produção, dá pra soltar? Eu mandei agora há pouco, não sei... É essa daí, olha lá, olha lá, Bial, ajuda a comentar aí, é uma pesquisa realizada pela Guardiã da Notícia, está devidamente registrada, né, o Alex Manente liderando com o Luiz Fernando, que deu uma expressiva subida, né, você já viu? E aí nós temos o Marcelo Lima empatado, né, tecnicamente o Luiz Fernando. Isso, fala aí que o apresentador tá cego. Ambos com 19%, a Flávia Morano com 17,5%, Cláudio Donizete 0,3%, Branco Nulo nenhum 8,7% e não sabe, não respondeu, 7,1% nessa pesquisa realizada pela Guardiã da Notícia lá em São Bernardo do Campo. Bora com você, Donizete. Na verdade, na margem de erro, estão os três embolados ali, segundo a pesquisa da Guardiã, Luiz Fernando, Marcelo Lima e Flávia Morano. Luiz Fernando comentou, ele disse que a melhor pesquisa é a pesquisa do povo e nos levantamentos internos dele, aquelas pesquisas que eu chamo de cabeça de bacalhau, que a gente sabe que tem, mas nunca vê. E ele estaria em primeiro lugar nos diversos levantamentos que estão fazendo, parece que todas as pesquisas estão fazendo levantamentos diários, essa que é a verdade. O Marcelo Lima continua dizendo que a melhor pesquisa vai ser a de 6 de outubro, que quem responde a população, a Zana Lima também, a esposa de Marcelo Lima, fez o comentário nesse sentido na caminhada. E a Flávia Morano também se apega nisso, diz que chegará em primeiro ao final desta primeira etapa das eleições. Mas se você verificar, não é muito difícil, porque está todo mundo embolado dentro da margem de erro, para cima ou para baixo, está todo mundo embolado ali. Sua visão enquanto jornalista experiente, Dona Izete, há pelo menos duas, três semanas quando tivemos o último Curte das Iplicantes, eu perguntei para você como que estava a campanha lá em São Bernardo do Campo. Hoje, ao ver essa pesquisa com todo mundo ali se gladiando e praticamente um próximo ao outro, como você avalia, claro, com o Alex Manente liderando a frente, mas como que você avalia que está o cenário político em São Bernardo do Campo? Imprevisível, sujeito a ventos e trovoadas, qualquer um dos quatro, qualquer um dos quatro tem chance, dos quatro dois chegarão ao segundo turno, mas eu não faria um prognóstico hoje, não apostaria nem nos dois primeiros, nem nos dois últimos, pode ir o primeiro com o último, pode ir o primeiro com o segundo, pode ir o segundo com a quarta, tá, como está vendo, eu tenho um empate técnico. O Alex Manente ainda lidera, mas ele caiu muito, né, ele que é conhecido como Celso Russomano do ABC, né, tem largada, mas não tem chegada. Vamos ver se dessa vez vai, né, mas isso quem decide, eu já falei, é o cidadão de bem da cidade, é o cidadão que decide isso. Falar do OAB aí, do racismo, tem um grande evento agora na sexta-feira, dia 28 é sexta, sábado, é sábado, né? Quando que é 28? Sábado. Sábado. Dia 28 tem um grande evento contra o racismo, o encontro regional da OAB, promovido pela OAB de São Bernardo do Campo com as demais OABs da região, liderado pelo doutor Alisson Garcia, presidente da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB de São Bernardo do Campo. Pode soltar aí o flyer? E aí tem também o Diego Amaral, que é do PSOL, comentando que racismo, não mais. Tem o flyer aí da OAB, achou? É um dos últimos. A culpa é do apresentador. A hora que achar, a gente volta nele. Outro ponto interessante de São Bernardo, nós já falamos disso aqui anteriormente, tem até matéria no site da Guardiã, a pauta da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo estava travada com dois cadeados. Abriram um cadeado agora. O pedido de impeachment do prefeito Orlando Morando foi recusado, tem aí a do impeachment? Por 21 votos contrários, 3 favoráveis e 4 não votaram. Nesses 4 tiram, porque o presidente já não vota mesmo, mas 4 não votaram. Então, houve um destravamento da pauta da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo e agora só está travada pelo plano diretor. O novo plano diretor, que os candidatos a prefeito rebateram na sabatina de São Bernardo do Campo, dizendo que não era hora de se colocar um plano diretor ao final do governo. E uma coisa, tem a questão do pós-balsa que precisa ser. Isso aí, da OAB. Vamos voltar na OAB, 28 de setembro. Tem lá essas personalidades que vão participar desse importante tema contra o racismo. Racismo é essa praga perniciosa que ainda permeia na sociedade. Nós temos isso de uma herança de mais de 500 anos, 500 e poucos anos, da descoberta do Brasil, da escravidão, né? E é uma herança maldita, tem sim, temos, esse país tem uma dívida social com isso. Agora, o que me enche as... O pessoal que vai doar sangue deve doar sangue lá. Cinco pretos, cinco brancos, sem se verem, misturar as bolsas de sangue. E eu queria ver um achar a bolsa de sangue do outro. Esse aqui é do preto, esse aqui é do branco, esse aqui é do amarelo. É brincadeira. A não ser que tenha sangue de outra cor. Tem aí, Fernanda, sangue de outra cor. Já temos notícia de... Eu já vi histórias de sangue dourado. Sangue dourado? Ah, eu conhecia sangue azul, que é sangue real, mas eu não sei se tem mesmo. Mesmo na família real tem. Olha, deixa pra lá, vai. Não quero entrar nesse assunto, que... Mas vambora. Vambora. E nesse momento está em São Bernardo do Campo, não sei se chegou ainda, se já começou o evento, na Associação dos Funcionários Públicos, um evento do PP, Partido Progressista, o secretário estadual de Segurança Pública, Derrite, e todos apontam que se o Tarcísio for candidato a presidente em 2026, deverá ser candidato ao governo de São Paulo. Derrite, que é deputado federal, licenciado para ser secretário de Segurança Pública de São Paulo, estará lá em São Bernardo. Dizem que é um movimento do Alex Monhon, pró-campanha do Yuri Bekele, que é o presidente municipal do PP. Essas coisinhas. Eu tenho aí o assunto do pós-balsa, já que nós falamos do plano diretor, tem o Diego Amaral falando aí do pós-balsa. Só uma questão. Essa balsa é daquele bairro que liga São Bernardo, passa pela represa Billings, se não me engano. E liga São Paulo. Como que é o nome? Não, 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 chega a São Paulo, essa é a segunda balsa, tem antes. Então tem uma que liga São Bernardo com São Bernardo? Tem. Pós-balsa é São Bernardo. Certo. Ali é a região do Distrito Ecológico do Riacho Grande. Certo. E lá tem um pessoal. O bairro ali, vocês lembram o nome? Tem o bairro Tatetos e tem o Santa Cruz. É, eu acho que eu tenho familiar no Santa Cruz. É uma situação bem antiga mesmo essa questão. Bem antiga, é uma questão. Aí o pessoal fica numa insegurança jurídica, vai sair, não vai sair. Não resolve o problema da regularização fundiária que tem lá. E tem que elevar a dignidade para esse pessoal. Não pode... Aí o que pega no plano diretor é que não pode... O cara não pode construir, o cara não pode terminar a sua obra, o cara não pode reformar a sua casa. Tem uma série de empecilhos, mas querem, através do plano diretor, instalar galpões no pós-balsa. Acho que isso não vai desmatar, né? Se instalar um galpão nos meios das árvores, acho que é para todo mundo ficar brincando, né? De Tarzan dentro do galpão, sei lá, vai ser um tirolesa nas árvores. Não dá para entender. Tem aí o vídeo do Diego Amaral falando desse respeito ao pós-balsa? Precisamos discutir aqui a população ribeirinha, a qualidade de vida dessa população, das turistas que moram no pós-balsa e a regularização fundiária de tudo isso aqui. Vamos lá, meu diretor. Tem solução. Vamos comigo. 51, 2, 3. Diego Amaral, São Bernardo de novo, nas mãos do povo, Luiz Fernando Prefeito e Doutor Dito, 13. E sem contar... E sem contar que eu não falei que lá tem as populações ribeirinhas ainda e tem também a população indígena. Tem lá uma vasta cultura que tem que ser preservada, uma vasta cultura que tem que ser preservada, mas tem que encontrar alguma solução. E o Diego tem solicitado, ele falou que eleito vereador, uma de suas primeiras medidas vai ser convocar uma grande audiência pública envolvendo Ministério Público, Poder Executivo e Legislativo, Municipal e Estadual, Ministério Público, Judiciário, AOAB e demais órgãos da sociedade civil para encontrar uma solução. Porque não, não pode fazer isso. Tá bom, e o que pode? Qual o limite que eu posso ir? Essas pessoas têm que ter uma resposta, têm que ter uma segurança jurídica. O que você acha disso? Com toda certeza, sem desculpinhas, esse problema de balsa em São Bernardo é um problema muito antigo. A população de lá, convenhamos, sofre com a falta de alternativas e com a falta de acesso. A falta de tudo praticamente, né? Praticamente, então assim, precisa se colocar um pouco no lugar das pessoas, precisa se colocar um pouco no lugar do próximo e realizar as ações de fato com que elas sejam solucionadas o mais gente possível. O que a gente vê hoje na política é muito não vai dar certo, senão vamos aguardar, está em estudos. Esse de estar em estudos, você pode ter certeza que não sai. Então parabéns ao Diego Amaral que teve a perspicácia de tratar desse problema, de lidar com esse problema, inclusive é um problema que pode ser comentado até nos debates, né? Exatamente. Mas todo mundo esquece, né? Aquela coisa que todo mundo quer varrer para baixo do tapete. As pessoas estão lá e merecem dignidade. Essa dignidade tem que ser resgatada. São cidadãos. Urgente. São Bernardo do Campo também. Ah, mas ó, vamos nos divertir um pouquinho aqui? O Nordeste está ensinando a fazer campanha. Você viu a batalha de Jingles lá em Fortaleza? Estou acompanhando essa situação de perto também. É como que é? A culpa é do sarro? É, a culpa é do sarto. E quando ele sair... Bota aí o jingle de camisa, o carinha de camisa azul e depois o de camisa amarela. Solta aí um... Bota um somzinho aí para a gente escutar o Fernanda. Se na tua rua tem buraco É culpa do sarto Seu lixo sendo taxado É culpa do sarto Na vavela é vidro baixo É culpa do sarto Cidadão sendo assaltado É culpa do sarto Mas pra tudo mudar Só depois do resultado Quando o André tirar o sarto Rua não vai ter buraco Quando o André tirar o sarto O lixo não vai ser taxado Quando o André tirar o sarto Fortaleza Tudo calmo Quando o André tirar o sarto O cidadão é respeitado Quando o André tirar o... Essa aí foi a Miralai Lá da TV São Bernardo Que trouxe isso Solta aí a de camisa amarela Aí tem a resposta do sarto Isso é criatividade Que ele perguntou Tá na favela onde ele nunca pisou É tanta obra que o Caneco pirou Tá todo mundo vacinado É culpa do sarto Com o nome reformado É culpa do sarto Se Jolim tá todo lado É culpa do sarto Vacile de pancriado É culpa do sarto Mas pra mudança não parar O Caneco vai rebolar Contra o filho do Bolsonaro Tem que votar no sarto Contra o Caneco raspado Tem que votar no sarto Contra o filho do Bolsonaro Tem que votar no sarto Contra o filho do Bolsonaro Tem que votar no sarto Sem hora dizer que tem que ter criatividade E não as baixarias que estão tendo aqui Por exemplo Vamos lá pra Diadema A eleição em Diadema Sempre foi uma eleição complicada Não é de hoje Desde a redemocratização do Brasil Desde a eleição de Gilson Menezes Lá nos idos de 82 Pelo PT Primeira cidade que o PT governou no Brasil A eleição em Diadema É complicadíssima Mas tá lá Taca vs Márcio da Farmácia Taca do MDB vs Márcio da Farmácia do Podemos Ou Márcio da Farmácia vs Taca É um ataque generalizado O presidente do Podemos Cléuton Soares Deixou a campanha do Márcio da Farmácia Ele que é o presidente do partido Diz que há indícios De que o Márcio da Farmácia Estaria apoiando o Felipe Então ele foi apoiar o TAC Mas ele não explicou os motivos Tem indícios Mas não apresentou provas Então eu queria saber Quais e quantos são os motivos Tô perguntando Quantos são os motivos que ele tem Pra ter deixado Podemos A credibilidade Que a Renata Abreu Empenhou nele Porque o Gilvã Em Santo André Apresentou uma cartilha Com 45 motivos Pelo qual ele tem que ser Prefeito de Santo André Então eu gostaria que o Cléuton Soares E os microfones da Guardiã Da Notícia Estarão abertos Que ele explicasse Quais e quantos são os argumentos Que o levaram a deixar A campanha Deixar o partido Do Márcio da Farmácia Do Márcio da Farmácia Então é Meio fantasioso o negócio Mistérios da meia-noite Ocorrem em Diadema Negócio Gente, vocês estão Hoje eu estou levando Na brincadeira aqui Porque E aqui eu queria falar De desrespeito Com a imprensa Mais uma vez Hoje teve aqui Na Guardiã da Notícia A Sabatina De Ribeirão Pires Estava aqui A jornalista Gabi Como que Ainda não Bora lá Ainda não Ainda não decorei O sobrenome da Gabi Tricânico É Tricânico Tri Tricânico Uma hora eu vou aprender A falar A língua plesa Não deixa Tricânico E a Paula Cabreira Que o ilustre Candidato Caçado Impugnado Sei lá eu que De Mauá Atila Jacomou Se chamou de Jararaca Tá um desrespeito Com a imprensa Geral E aqui A turma Os assessores Do Gabriel Roncó Qual o nome Dos dois Um que se diz Professor Olha o nível Da educação Depois o pessoal Reclama A culpa não é só Do estudante Só dos pais Do estudante É do professor Também Professor Lico Professor Lico Ele mesmo Que entrou nas redes sociais Para ofender os jornalistas Junto com o outro cidadão Qual o nome do outro cidadão Vamos deixar o povo famoso Aqui na guardiã da notícia O Dedé da Folha A Dedé da Folha Olha só Jornalista Dono de jornal Já foi vice-prefeito A que ponto chega Um cara que se diz Jornalista democrático Atacar colegas de trabalho Emitir juízo de valor Sobre o trabalho dos colegas Uma coisa que eu nunca fiz na vida Emitir juízo de trabalho Sobre o trabalho de outro jornalista Posso não concordar Mas é o direito dele Quem sou eu Para emitir juízo de valor Sobre o trabalho De outro profissional Então fica aqui O repúdio do curtas e picantes Do jornalista Donizete de Souza Ao Dedé da Folha Dono de jornal Dono de veículo Ex-vice-prefeito da cidade Ao se prestar esse serviço De uma campanha política Lógico que você pode ter lado Todo mundo tem que ter lado E tem que assumir lado Mas fazer isso é um absurdo E o outro que se diz professor Será que é professor mesmo? Deve ter sido A tempos A tempos? Deve ter sido Professor Lico E depois o pessoal reclama Da educação Educação É transmitir conhecimento Esse é o conhecimento Antidemocrático Viu É vagabundo Que gente dessa Desse naipe Faz Um desserviço A democracia Com toda certeza E eu acredito Que assim Essa época da campanha Vale tudo Para os puxa-sacos Vale tudo Para os puxa-sacos É que o pessoal Não entendeu Que saco não é teta Tem aquela frase Que diz que o saco Saco do chefe É o corrimão Para o sucesso Mas só vai ter sucesso Se o chefe Chegar lá For vitorioso For vitorioso Mas aqui parece Que o Guto Volpe Tem um mar De almirante Um céu de brigadeiro Aí deve levar a eleição Sim Então assim Vale tudo Para os puxa-sacos Aquela esperança Do emprego Lá no começo de ano Vale tudo Então O jovem aí Que eu não o conheço Mas é dono de jornal Deve passar por cima Do ego aí E aí Ataca os próprios colegas Para defender O futuro possível patrão É que tem uma outra frase Que diz assim Que é mais fácil puxar É mais leve puxar saco Do que puxar carroça Acho que eles já puxaram Muita carroça Agora estão querendo Puxar saco Para ver se adianta Mas será que estão Puxando saco certo? Interrogação Vamos aguardar Dia 6 de outubro Será respondida Aí voltamos aqui Daqui uma semana e meia Mais ou menos Quase duas semanas Quase duas semanas Aí no dia 7 Voltaremos aqui Para responder Essa pergunta Se valeu a pena Ou não puxar o saco Estaremos em loco Aqui Eu, Dona Izete E Fernanda Respondendo essa pergunta Fica bem claro Isso Que seja lembrado E será que lá Em Rio Grande da Serra Já aconteceu algum Aerequiri Algum golpe de karatê Na guerra dos Aquiras Porque a disputa Vai ser entre eles mesmo A penha fuma a galha E a cobra Acho que fumou Né? Sim A penha fuma a galha Não esteve aqui Na sabatina Da guardiã da notícia Acredito que Não está em sabatina Surgiu uma agenda De última hora De meia Meia hora antes Ah, uma agenda Inesperada Sendo que já havia Uma sabatina marcada A Gabiça E o Rio Grande da Serra Não possui muita visibilidade De veículos de comunicação Se tiver algum veículo Com todo respeito Eu não estou Desesperando Não, não tem Mas assim No momento que ela tem Para conseguir uma comunicação Com a população Aqui através dos microfones Aguardando a notícia 560 A M560 Eu acho que ela deveria Valorizar esse espaço Eu acho que ela deveria Estar presente E quando ela faz isso Ela deixa bem claro Que o jogo para ela De fato não está avançando Agora entre os Akiras Eu aqui Um jovem jornalista De Suzano Eu achei muito legal Os dois candidatos Terem o mesmo nome Que pode gerar Uma confusão na unha Né rapaz Imagine A pessoa vai votar No Akira 1 Vota no Akira 2 Enfim Isso já aconteceu Na última Um acusa o outro De ter perdido a eleição Por conta disso Akira do povo Akira do bem Akira não Mas vamos ver Mas é aquilo Que eu sempre digo Cidadão Seja de São Bernardo Santo André São Caetano Diadema Ribeirão Pires Rio Grande da Serra Mauá Quem decide É você O voto está na sua mão E o Brasil que você quer Começa a nascer agora Você mora Nessas cidades Você mora Nessas cidades Então não deixe Tenha certeza De uma coisa Seu voto Do próximo dia 6 Que nem chegou Que nem chegou Já está sendo negociado Na bacia das almas Para 2026 Veja aí o projeto Do PL De conquistar Mil cidades No Brasil É porque Porque ele quer ser Grande nas cidades Não Porque ele está De olho nos governos Do estado E na presidência Da república Ou que vai valer Esse apoio Lá na eleição Da presidência Da república É legítimo e certo Não estou questionando Que é errado O PSDB já fez isso Antes O democrata Já fez isso Antes Quando era PFL Todo mundo Tem o direito De defender Seus interesses Mas não jogar Com o seu voto O voto é seu E não é de ninguém Vai aí Para o alto do Tietê Positivo Eu gostaria de começar Inicialmente Com o litoral paulista Eu só gostaria de saber Se a gente pode pedir Só um rápido intervalo Só para me poder Acessar uma informação Já jogar Bota aí Aquela musiquinha Bonitinha Feita pela E nós já Voltamos com tudo Pela produção Bora faturar Como diz o O ditado Vamos fazer a legenda Bom 19 horas e 34 minutos Aguardem a notícia AM 560 É coisa boa Lá do Guarujá É coisa boa Não é coisa boa Mas bora Para o Guarujá Notícia Que aconteceu Nesse domingo A pérola do Atlântico Sabia que o nome O apelido da cidade É pérola do Atlântico Eu não Perdão Não compreendi A cidade do Guarujá É conhecida Como a pérola do Atlântico Pérola Por qual motivo Há um motivo específico Ou você não conhece Ah eu também não sei Faz pergunta difícil Você começou a teoria Você que é morador Do Guarujá Eu sei que você soubesse Deve ser que pérola é bonita Eu entendi Quando me contaram Pérola é bonita Pérola do Atlântico Agora aqui entre nós Sempre foi uma cidade Muito badalada Você acredita que aquele túnel Submerso Que vai conectar Guarujá e Santos Porque hoje o acesso De Guarujá e Santos É quase 40 minutos Você tem que dar uma volta no mundo E com aquele túnel Vai ser um minuto e meio Você acha que sai aquele túnel Submerso? Um dia até Todo mundo espera A metrô sair no ABC também Eu acho que isso daí Eu acho que sai mais fácil Metrô para a Lua Do que metrô no ABC São três obras que a guardinha Vai ficar de olho O término do Rodanel Lá de Arujá Até praticamente Ali é Anguera O túnel submerso Do Guarujá E também A questão do metrô Lá em São Bernardo do Campo Eles vão copiar lá no Guarujá O canal da Mancha O túnel lá Que Liga Espanha e França Provável Provável Bom, mas enfim Bora para o Guarujá Eu espero que não desabe Que tanta obra pública Desaba aqui no Brasil Eu também não queixar Você já pensou Desabar o túnel O mar Desabar em cima das pessoas Misericórdia 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 Está política Minha filha Eu acho bom A gente começar a rezar Mas não precisa rezar Não, cidadão de bem Se você votar consciente Se você analisar Você faz a sua escolha E não estamos aqui fazendo Propaganda de A, B, C ou D É você analisar O que é melhor para você Melhor para o seu bairro Para a sua cidade Eu não canso de falar isso Vou falar mais uma vez O Brasil que você quer em 2026 Começa a nascer agora Então escolha Para quem você vai dar seu voto Positivo Bora então agora para o Guarujá Informação do litoral Haja vista que aconteceu Durante a noite deste domingo Durante o final de tarde Perdão Um atentado a uma candidata Trata-se da candidata Thaís Margarido Que foi alvo Ela chegava juntamente Com a assessora E mais duas crianças Em sua casa Uma de 8 anos E outra de 10 anos Trata-se dos seus filhos Perdão A sua filha de 8 anos E a filha do candidato Vereador Nildo Fernandes Eles estavam chegando ali Por volta das No final da tarde Por volta das 18 horas No bairro Santa Cruz dos Navegantes Quando o carro dela foi almejado Por tiros Tem a foto da candidata aí Produção Por gentileza Para a gente complementar A informação aqui Então Donizete Que situação Mais uma vez no litoral Thaís Margarido Também é jornalista Ela que aparece aí Na sua imagem Uma jornalista experiente Lá no litoral Paulista Agora fica a dupla dúvida Né Ou ela Será que ela estava envolvida Em alguma Alguma reportagem É É Perniciosa Alguém Né Não a reportagem Perniciosa Mas Alguma reportagem Que coloca alguém Na berlinda aí Ou será pelo fato De ser Candidata Mas Olha que nível Estamos chegando Foi Poá Foi Poá Foi Que teve lá Também A candidata ameaçada De estupro Estuprarem ela E a filha dela Foi em Poá Flávia Verdugo Teve ameaça a ela E a filha dela Então Olha o absurdo Aproveitar que o Derrite Está em São Bernardo Aproveitar aí Que o governador Fala em segurança Esse pessoal Tanto a candidata de Poá Quanto a candidata do Guarujá Merecem segurança Precisam de segurança Olha o absurdo A que o Brasil Está chegando Aqui sempre teve disputa Teve É Mas nós estamos perdendo O bom senso Né Cadeirada Da Tena No Marçal E para fechar o assunto Sobre a questão da Thaís Margarido A nota divulgada pela própria candidata Revela Que eles estavam andando Quando perceberam o barulho de disparos A assessora de imediato Já pegou Acelerou o carro Eles conseguiram fugir da emboscada E graças a Deus Ninguém ficou ferido Ninguém do grupo Que estava presente no carro Nem as crianças Que estavam no carro E graças a Deus Nem a candidata E nem a assessora Mas olha só Que fato curioso Eu até aproveito Para acessar o celular Aqui para Claro Mencionar a tribuna de Santos Porque eles trazem uma manchete Com o seguinte título Lista traz Cinco atentados Atentados Contra políticos No litoral de São Paulo Que chocaram O Brasil Cinco atentados No litoral No litoral No litoral tem Onde são as cidades É uma maravilha Litoral que é um negócio tão bonito Praia que é tão gostoso Temos as cidades Olha em 1997 Orlando Falcão O vereador foi assassinado Com três tiros A enceada Em Guarujá Guarujá Luiz Carlos Romanzini O vereador foi morto Com cinco tiros Em 2010 No Jardim Conceiçãozinha No distrito de Vicente Carvalho Em Guarujá Também Ricardo Augusto Joaquim de Oliveira Ex-secretário de governo De Guarujá Foi assassinado Em 2012 No bairro Conceiçãozinha Também assim como o outro Será que é por causa Das pérolas do Guarujá A pérola do Atlântico Tá virando uma pérola de sangue É brincadeira Cercirã do Santos Alves Quatro anos depois Em 2016 Também em Guarujá O então candidato a vereador Cercirã do Santos Alves Foi assassinado No Jardim Boa Esperança E a Solange Freitas Nossa também colega de profissão Passou por um atentado Em 2020 Com o seu carro blindado Sendo atingido Na Avenida Monteiro Lobato Na Vila Voturuá Provavelmente em São Vicente Haja vista que a cidade dela Hoje ela é deputada estadual E teve também o caso De um jornalista Ah, esse não foi em Guarujá? Não, esse não foi Foi em São Vicente Um jornalista no ano passado Se eu não me engano Que seria candidato A prefeitura de Guarujá E que também foi morto Ou a tiros ou a facadas Agora não me recordo Que não está nessa lista Mas olha quantos casos De atentados no eleitoral Se convidarem a gente Principalmente em Guarujá Se me convidarem Para o Guarujá Não vou não Já se mostra Seguro para fazer jornalismo A pérola do Atlântico Está virando a pérola de sangue Né? Positivo Vamos para Ferraz de Vasconcelos Agora chegando ao alto do Tietê Eu gostaria de informar aqui Que eu mandei um vídeo Às 6h50 Lá de Ferraz de Vasconcelos Isso porque O doutor Rafu falou Candidato à prefeitura Pelo PL Argumentou que está fácil roubar Em Ferraz de Vasconcelos E hoje o Gambale Emitiu um vídeo Criticando o doutor Rafu E as cidades Na qual o candidato do PL Afirmou que possuem segurança O Gambale é o presidente Estadual do Podemos Que defende a irmãzinha Exato Que é daquele grupo Que daqui a pouco Vai ter reunião Não vai ter mais reunião No CDP Até porque ele já foi solto Mas enfim Aí o gambale O doutor Rafu Foi lá e mencionou Olha Itacoa e Ferraz São cidades Com uma segurança extrema Uma segurança legal O Gambale foi lá Gravou um vídeo Desmentiu que a nossa produção Vai colocar na tela Agora Será que a produção Achou isso? A gente conversou Com a defesa da região A gente fala assim Rafa, Itacoa Está mais difícil assaltar Suzano Está mais difícil assaltar Quando o bandido Vem de fora Onde está fácil assaltar? É Ferraz Deixa eu responder Esse desavisado Morador de Suzano Se você acha Que está ruim em Ferraz Dá uma comparada Dá uma olhada Com os índices De Suzano E Itacoa As cidades que ele citou A primeira coluna Dos dados de crimes É Ferraz E estão em verde Porque quase todos os números São melhores Do que o das cidades vizinhas Ferraz Tem de duas A três vezes Menos ocorrências Que nessas cidades Que ele citou E isso Não são dados Que eu inventei São dados atualizados Da Secretaria De Segurança Pública Do Governo do Estado Está com dúvida? Acesse aí o site E veja você mesmo Eu sei que segurança É um problema De todo o Brasil E estamos trabalhando Muito para isso São 35 novos GCMs Uma base móvel da GCM Para Ferraz de Vasconcelos Compra de carabinas Troca de armamento Por pistolas Ponto 40 Mais patrulhamento Ostensivo Na cidade de Ferraz E já instalamos 200 câmeras De monitoramento Na cidade E vamos aumentar Para mais 300 Criando uma verdadeira Muralha digital Além de quase 100% Do LED Instalado até o final do ano Na cidade de Ferraz Fizemos muito Pela nossa cidade Mas muito Ainda está por vir E não venha Com esse seu hábito Natural De mentir Porque aqui A nossa fala É 100% Segura Olha, é isso aí A campanha Lá em Ferraz de Vasconcelos Ganhando novos enredos Novos capítulos E agora o Gambale Ele passou a ter Uma postura de ataque Não somente ao Dr. Rafui E ao Dr. Rafui E ao seu grupo Mas sim também a Suzano O Gambale afirma Em diversos momentos Que o Dr. Rafui É morador de Suzano Que o Dr. Rafui É ligado ao grupo De Suzano Que é mesmo Isso é fato Mas o Dr. Rafui Está colocando Suzano Aqui em cima E o Gambale Nos seus vídeos Tem dito que Suzano Não está em cima E onde mora o Rafui? Onde mora o Rafui Ele já jurou Várias vezes Que ele mora Na vila Ferrazópolis Ou Romanópolis Lá em Ferraz de Vasconcelos Mas muitos dizem Que ele mora em Suzano Mas fato é Que o Gambale Agora começou também Um ataque a Suzano E o Rodrigo Achucci Deve entrar na campanha Do Dr. Rafui Nos próximos dias A Rodrigo Achucci Prefeito de Suzano Deve entrar na campanha Do Dr. Rafui Para dar uma fortalecida Para ver se faz com que ele cresça Nas pesquisas lá Moradores dos bairros De Ferraz Onde mora Dr. Rafui É Dr. Rafui? Dr. Rafui Dr. Rafui Dr. Rafui Dr. Rafui Que é chanchada Das chanchadas antigas brasileiras Oh meu Deus do céu O que mais você tem aí de desgraça? Ponto final Próximo assunto Vamos analisar a pesquisa? De quem? Temos duas pesquisas hoje A primeira pesquisa É de Itacoaque Setúba Ela foi realizada Pelo instituto Big Real Time Data Se eu não estiver enganado Peço desculpas Enquanto ela passa aqui Quando a gente colocar na tela Nós vamos saber O nome real do instituto Mas é Big Você deve até ter ouvido falar Big Real Time E divulgou-se nessa pesquisa Que está registrada Devidamente registrada Nos órgãos competentes De que delegado Eduardo Boígues Deverá ser eleito No primeiro turno Mas essa catilenga Nós estamos cantando aqui faz tempo Fernanda, tudo certo? Aí, bora lá? Pera Pra gente poder analisar essa pesquisa Uma pesquisa bem realizada Passou inclusive hoje No Gotino No Balanço Geral Programa de Circulação Nacional Aí Apareceu aí a nossa pesquisa Certo? Vamos então aos dados Da pesquisa estimulada Promovida, né? Calma aí, calma aí Fernanda Vai ligando pra nossa Jalalaca de De Mauá Que ela vai comentar Algum fato de Mauá Quem? A Fernanda A Fernanda Cabrera A Fernanda Paula A Paula Ah, tá bom, beleza Eu já trocando Fernanda Com a Paula Com a Roberta Aqui hoje Tá uma salada aqui Vai dar pra analisar esses dados? Vai, manda a Paula Então simbora Vamos lá Bom, delegado Eduardo Pra fundar isso, né? Não, só uma desgraça Pra fundar isso O cenário lá Pelo visto Tá realmente Muito bem definido E aí Temos que ter muito cuidado Então vamos aos dados Da pesquisa lá em Guarulhos Porque nós temos o seguinte cenário Cadê o xerife O xerife sumiu? Calma lá, Donizete Já vamos chegar no xerife Mas em primeiro lugar Não, mas é que eu gosto De ir na Guerra das Estrelas É lógico Guerra das Estrelas Mas enfim É Lói Petá em primeiro Não, não, mas não é Guerra das Estrelas Nada com Star Wars Não, Star Wars é maravilhoso Não, tô ligado É quem Se acha alta patente, né? E aí a pesquisa vai lá E mostra outro cenário Galera, eu gostaria Só de interromper rapidamente Essa questão aqui De Guarulhos Porque nós vamos entrar ao vivo Agora com a Paula Cabreira Valeu produção por ter voltado Já voltamos a comentar Sobre Guarulhos Fala aí, eu tô aqui Fala aí minha amiga Jalalaca Paula, boa noite Você não veio me picar A Jalalaquinha tá disponível Aqui pra contar bofoca Sou gente de veneno hoje Eita, mas veneno não Você não é venenosa Tô venenosa Hoje eu demorei pra atender Porque eu tava apurando Aqui uma informação, viu? Calma aí que nós vamos aqui Tomar um soro antiofídico primeiro E todo mundo tomando Um golinho do soro antiofídico Destila seu veneno aí Paulinha Doni, olha A política aqui em Mauá Hoje tá pegando fogo Aparentemente A ex-primeira-dama de Mauá Andréia Rios Ela entrou aí numa confusão Com uma antiga aliada Que é a Daiane Andrade Ela foi candidata Deputada federal Aqui por Mauá É uma liderança Ali no Jardim Andatório E as duas acabaram aí Se desentendendo Se estranhando Puxaram o cabelo Deram o soco Ainda não Mas olha só Rolou bolha de ocorrência Rolou? Uma não arrancou o rímel da outra O cílio É que hoje em dia As discussões são todas Pelo WhatsApp, Donizete Ah, pelo WhatsApp Não tem graça Essa aí não é a esposa Do Átila Giacomucci? Foi Na verdade a Andréia Rios Ela não é casada com a Átila Essa é uma das situações Que o pessoal tem pego muito no pé A Átila é divorciado Na justiça Ele não é viúvo? Ele é viúvo Mas ele já estava divorciado Quando a ex-esposa faleceu Então assim Ele e a Andréia Vivem juntos há muito tempo Então eles têm uma união estável Mas não são casados Então é esposa Quantos anos eles já estão juntos? Ai, olha Eu acho que eles estão juntos Há pelo menos uns oito anos aí A união estável Fim e a esposa Isso aí não é problema nosso Mas o nosso é um barraco Então o barraco foi o seguinte A Daiane Ela é uma antiga corredora do Acho Eles trabalharam juntos Por muito, muito tempo E se desentenderam Nas últimas eleições A Daiane saiu por um partido Que acabou não dando pra ela O valor de fundos de campanha Como deveria E ela disse que ela não sairia Como candidata laranja Que a gente sabe Que é uma coisa muito comum Hoje em dia, né? Então houve esse desentendimento Isso acontece no Brasil? Você acredita, Donizete? Não acredito nisso Pois é E aí ela ficou muito irritada Porque ela disse que ela não viria Como candidata laranja E nessa situação Então houve esse rompimento E a Daiane passou a se aproximar Do atual prefeito Marcelo Oliveira Acontece que na última semana Que era isso que eu também Vim a trazer pra você O Átila conseguiu Foi tipo vivo morto Por 24 horas A Átila se disse candidato Então ele tinha conseguido Reverter juridicamente, né? A votação das contas Houve um entendimento aí Do ministro do Superior Tribunal de Justiça Do STJ De que ele não teria recebido As notificações da Câmara E por falta Dessa comunicação Não teria conseguido Se defender Então por conta disso Disse Átila pode vir candidato Porque ele não conseguiu Se defender Só que 24 horas depois Aconteceu que ele Reviu a decisão Na verdade a gente foi Um pouco mais de 24 horas depois A Câmara recorreu Levou todas as informações Aí o ministro falou Não, pensando melhor Analisando aqui Ele se furtou Da defesa Para tentar argumentar Que não teve esse tempo Só que nesse meio tempo Dona Isete O que aconteceu? Rolou um vídeo fake É importante a gente falar isso Foi um vídeo fake Na internet Em que enquanto A Átila aparecia Comemorando Que havia conseguido Essa modificação judicial Aí que durou pouco Havia uma Uma falação no fundo Que falaria Vamos cheirar Vamos cheirar E vocês sabem Que existe aí Todo um falatório A respeito disso Nada nunca comprovado Vamos deixar claro aqui Só que esse vídeo Passou a circular Nas mídias sociais E a Daiane Teria sido uma das pessoas Que compartilhou Este vídeo Então o que aconteceu Com a Daiane Daiane foi processada A Átila entrou com o processo Pediu que ela retirasse O vídeo Mas ela disse Que ficou chateada Porque não recebeu Qualquer tipo De ligação Ou contato Da campanha de Átila Que a conhece Muito bem Para que ela retirasse Esse vídeo Então irritada Com a situação Daiane começou A postar diariamente Situações Da vida familiar De Átila Que por ser amiga Pessoal de Átila Ela teria Acesso e contato E aí hoje Combinou aí Da primeira Da ex-primeira-dama Andréia Rios Ficaram extremamente irritada E Andréia então Teria mandado Uma mensagem Para a Daiane Dizendo Faça o que quiser Eu continuo Loira Linda E inteligente Aí aqui A gente faz um parênteses Para dizer que a Daiane Ela não é Como ela disse Ela não tem O corpo padrão Então ela se sentiu Vítima de gordofobia Brincadeira Agora Comentando aí Não fazendo defesa De A ou de B Essa coisa Se ela conhecia Se ela Privava Dessa Dessa negócio E ela sabe Que é fake E entra nessa E curtiu É melhor É melhor não comentar Quem tem razão Ou quem não tem É difícil Em campanha eleitoral Eu saio sempre do pressuposto Que não tem ninguém certo Posso falar palavrão aqui gente Eu posso Não muito seio Posso Conta sua história Vai Não Eu acho o seguinte Não existe ex amigo O nome disso é filho da puta Não tem outra expressão Não existe Não é verdade Você Criva É que nem aqui Você foi desrespeitada Aquele O Atila Dá as bolas fora dele Aquele dia Eu entendi como ofensa Te chamar de jararaca No ar Depois Só porque nós perguntamos Se ele morava em Santo André Aí ele entra com a história De hétero no meio Mas ninguém perguntou Da sexualidade dele Ou questionou A sexualidade dele Então Está vazou A verdade Por isso que eu disse Eu não gosto muito de militar Porque inteligência e militar Não combina muito Mas é mais organizado Você vê quando você fala de Militar É região militar A região militar Agora quando você vai Para a eleição Para a eleição É zona eleitoral Está uma zona mesmo A eleição no Brasil Está uma zona Esse ano está fazendo junto Viu Doni E assim Aqui em Mauá Eu acho que Nessas próximas duas semanas A gente pode esperar Muita coisa Porque o bicho Está pegando fogo Por aqui Essa decisão A respeito do Atila Foi uma das coisas Mais estranhas Que eu já vi Na minha vida Como jornalista Porque foi o mesmo Ministro Ele fez uma Reconsideração Ele fez Ele deu Para o Atila A decisão A tutela antecipada Que daria o direito Para que ele Participasse As eleições E aí um pouco Mais de 24 horas Depois da primeira decisão Ele falou Reconsiderei Reconsiderou Os caras também Acho que não pensam Sei lá Eu quais os motivos Ou os argumentos Que levam a pessoa A isso Porque se a gente pegar A Câmara Apenas Ela ratificou O voto Do Tribunal de Contas A análise A defesa do Atila Já tinha sido feita Como é de todo prefeito No Tribunal de Contas Ele é notificado A Câmara só analisou Que já estava lá Se ele foi notificado A Câmara só Chancelou Ou chancela Ou não chancela A decisão Do Tribunal de Contas E a Câmara de Mauá Chancelou As quatro decisões Do Tribunal de Contas Onde já havia Defesas do Atila Então ele se defendeu Não pode alegar Desconhecimento Senão seria burrice Isso, né E não desconhecimento Na verdade A primeira decisão Causou Um grande frisson Na cidade Exatamente porque Vinha vindo De sequentes derrotas E aí De repente Eles mandaram Aqui Conseguimos Conquistamos E aí Essa decisão Falava Não, mas ele realmente Não recebeu as notificações E todo mundo Os advogados Que a gente questionou Todos disseram Que os dois lados Tinham feito Belezas muito bem feitas Tinham realmente Entregado peças Assim, muito bonitas Os dois lados Só que estava Mais do que provado Segundo todos Os advogados Que Atila Teve mais de uma citação E mais de um endereço E mais de um local E que ele realmente Se negou a receber Exatamente Para poder alegar Depois aí Que não tinha sido notificado E não tinha tido tempo Será que nessa época Ele estava morando Em Santo André Então O que foi o Maramã E o Maramã da defesa Injustiçados O primeiro Como é que o juiz Fez fez essa berração Injustiçado Tem o Gabriel Gente, tem um assunto Desculpa aí Corte disso aí A volta Das redes sociais Mas empatou a votação O presidente Que teve que desempatar E qual foi o desembate? O empate? Sei lá Eu não me engano Nem Eu só sei que o presidente Desempateu Eu acho que ninguém quis Tem uma ala Que não quis ficar mal Com o Pablo Marçal Tem uma ala Que quis ficar mal Empataram Aí o presidente Desempatou No voto de Minerva Olha que absurdo Fato é que não devolveram As redes sociais Do Pablo Marçal Não Graças a Deus Um alívio Para os nossos ouvidos A máquina de negócios Do Pablo Marçal Que é isso Ele não faz isso Mas ele não ia desistir Da campanha Se provasse Que ele tinha roubado Alguma coisa de alguém? Isso ficou só no discurso Porque até agora A campanha está rolando Então se o candidato A prefeito Enquanto o candidato Já não cumpre o que falou Imagina depois de ser prefeito Pois é Se ele for prefeito Aí o povo cai no que? Na sua Corta lá a produção Olha que o povo cai aí Manda aí Manda aí Cadê? Manda pro Donizete Cadê? Cadê aqui a minha câmera Eu esfregando Não, tem que fazer mistério Jovem Calma aí É Ó, produtor aqui de vídeo Aê Mostra aí Donizete Olha o que o pessoal cai aí Cai no conto da lâmpada Cai no conto do aladinho A lâmpada desmontando Eu acho que o gênio Quer sair por baixo Pra fugir E aquele papo paz E amor do Marçal Produção, agora pode retornar pra mim Eu acabei de mandar um vídeo aí no nosso grupo Porque vai ter um debate daqui a pouco em instantes no Flow O Flow Podcast vai fazer um debate com os candidatos à prefeitura de São Paulo E aí no último debate do SBT o Pablo Marçal falou que estava uma nova pessoa Que estava mais tranquilo Será que a cadeirada afetou a cabeça? Só que nos bastidores do Flow nós tivemos uma discussão entre Pablo Marçal, candidato à prefeitura pelo PRTB E Ricardo Nunes, candidato à prefeitura pelo MDB A produção já está com vídeo, Fernanda? Pode soltar aí na tela Cadê o Marçal Paz e Amor? Cadê o Marçal Paz e Amor? Esse é o cara que quer ser prefeito da maior cidade do Brasil Duro é aquilo que eu falei aqui outro dia Entramos aqui no discurso da inteligência artificial Que assusta as pessoas, né? Você sabe que a inteligência artificial não me assusta? O que me assusta é a ausência de inteligência humana Que um cara desse está entre os principais Principais nomes de uma disputa Cogitados para ir ao segundo turno Exatamente E com propostas mirabolantes E na verdade, né Dona Izete? Em debate, proposta é o que menos apresenta Não, exatamente Teleférico E vão aí que em Orlando tem teleférico Ah, para, gente Nossa realidade é outra A nossa realidade é outra O povo paulista pode mais O povo paulista merece Paulistano, né? Merece mais São Paulo é a cidade mais importante do país Não merece nem Marçal Não merece nem Datena Tem outros competidores melhores ali Para discutir a cidade E trabalhar pela cidade Esses dois são dois outsiders Da política Que comprometem a integridade do país Porque isso tem reflexo no país Com certeza São Paulo tem reflexo no país É o motor desse país Não só o Estado Como a capital Porque Todo o centro financeiro Está ali Grandes presidentes Grandes políticos Saíram daqui A maior bancada de deputados Federais do Brasil É do Estado de São Paulo São 70 deputados federais Não é maior Não é maior porque As articulações de bastidores impediram Porque o voto do paulista vale 120 vezes 150 vezes menos do que o voto acriano Isso em comparação A bancada de São Paulo era para ser aí 120, 150 deputados Mas as articulações Acontecem isso Agora voltando à questão do Pablo Marçal São essas coisas Mas isso acontece porque o cidadão gosta Gosta O cidadão gosta de às vezes circo E aí ele está entregando Não, mas isso não é circo Isso é bacharia total Circo ainda é uma coisa gostosa, né? Pois bem Isso é um hospício Traduzindo para o lado político, né? Dona Isete Não, mas isso aí é um hospício político Bom, o circo, né? Conhecendo o jeito do Ricardo Nunes Para ele ter saído do sério Como fez esse vídeo A provocação deve ter sido muito forte Colocar filha no meio Lamentável Sabe, você começa a abrir porteiras Foi inaceitável, Dona Isete Que não dá para fechar depois Você começa a criar feridas E você nunca deve fechar uma porta De um jeito que você não possa abri-la de novo Tem três coisas que não voltam na vida A oportunidade que você perde A pedra que você atira E a flecha que você atira Isso não volta Isso não tem volta E você trancar a porta Se você trancar a porta Fechar a porta Encosta ela Deixa a chave na fechadura Avisa que está fechando Agradece Agora tem gente que tranca a porta Põe a tranca Joga a chave fora E nunca mais vão voltar Exatamente E depois precisa de um caminho de volta E não tem Vamos lá, Guarulhos Então bora voltar para Guarulhos Produção, por gentileza Aquela foto daquela pesquisa Eu quero ver aquela guerra das estrelas Não, o Star Wars do Guarulhos Em nossa tela Antes a Paula Cabrera entrar Valeu produção, obrigado Vamos ao Star Wars de Guarulhos Então bora lá Em primeiro lugar na nossa pesquisa Promovida pelo Instituto Vox Brasil E divulgada no último sábado 21 do 9 Está Eloy Pietá Ex-prefeito da cidade Candidato pelo Solidariedade Em segundo lugar com 24% das intenções de voto Lucas Sanches do PL Agora nós vamos ao segundo batalhão da pesquisa Que é Jorge Wilson, xerife do Consumidor Do Republicanos com 12% Alencar Santana do PT Da Federação PT-PVPC do B com 9% Márcio Nakashima do PDT com 5% E por fim Valdomiro Ramos do PSB Com 2% das intenções de voto Voltou para a nossa produção Bora para a nossa análise Donizete As estrelas estão disputando o terceiro lugar E no empate técnico Positivo Não estão indo para o segundo turno no momento Não estão indo para o segundo turno no momento Hoje a eleição está bem polarizada Sim, Lucas Sanches tem crescido no cenário político de Guarulhos Tem começado a encostar em Eloy Pietá E parece que Eloy Pietá tem um teto lá na cidade Ô Donizete E esse teto assusta para o segundo turno E me diz uma coisa Quem é o candidato do Bolsonaro lá? É o xerife ou é o Lucas? Olha Porque o Lucas é do PL Sim, o Lucas é do PL Inclusive isso deve Rola a venta nos bastidores De que gerou um certo Um conflito entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto Todavia Bolsonaro apareceu em vídeos E foi inclusive na convenção Do xerife do consumidor Ele foi, mas ficou de boca fechada Não abriu a boca lá Eu estava lá Ele ficou de boquinha fechada Sim, famoso apoio tímido Olha, vou aparecer Mas ninguém vai lembrar de mim aqui Mas a princípio O candidato de Jair Bolsonaro Em Guarulhos É Jorge Wilson Mas deve haver alguma conversa de bastidor Para ir para o Bolsonaro Não interferir tanto lá em Guarulhos E o xerife está vendo aviços O xerife Então ele vai ter que disputar A Guerra das Estrelas Está em terceiro lugar E o entorno da campanha do xerife Do consumidor também, Donizete Não tem ajudado muito Você vê polêmica É gênio? É gênio? Gênio promete Não existe Ele não entrega Ele só promete aquilo que está dentro da lâmpada Agora, a questão de cagada que eu falo É a questão de erros As pessoas no entorno da campanha Que acabam prejudicando o crescimento do candidato Esses dias a própria Gabi Que é a assiste a tomia Calma aí, não é a Gabi Tricânico não, né? É a Gabi Tricânico Ela noticiou um fato na Guardiã da Notícia Referente a um secretário Que é ligado ao xerife do consumidor Parece que foi o xerife que indicou ele Lá na Prefeitura de Guarulhos Que capotou o carro na Dutra E aí foi brigar com o funcionário da CCR Se eu não me engano é a CCR que administra lá E aí causou uma polêmica Isso gerou um alvoroço na cidade O comentário rolou pelo Baixador da Política Prejudicou a campanha do xerife Aí tem essa questão de cargos Tem a questão do candidato Do filho dele que é candidato em Arujá E ele é de Guarulhos Como assim o filho é candidato em Arujá? E aí dizem que o filho mora sozinho Soz tudo em Guarulhos Então assim, são várias questões externas Na campanha do Jorge Wilson Que acaba, quer queira quer não Vocês gostem ou não Acaba prejudicando de fato Na veia E o resultado é esse Que nós acabamos de mostrar E estamos discutindo aqui Então hoje É claro É nítido As pesquisas mostram E divulgam isso Cenário de segundo turno É Eloy Petado Solidariedade Que tem um teto Precisa se preocupar com esse teto A Fran auxiliou na campanha Mas eu acho que ela poderia Dar um gás a mais em números Que não foi o previsto Que não foi o alcançado E você tem o Lucas Sanches Que não tem a rejeição Não puxa a rejeição O vice Que é o Thiago Surfista Também não puxa pra si Uma certa rejeição E faz com que ele cresça Nas pesquisas E chegue no segundo turno Podemos dizer Tecnicamente empatado Que ela vai petar De acordo com as pesquisas Então é uma análise Na qual o terceiro em diante Já pode ser considerado Aí nesse momento Fora do segundo turno E fora das chances De chegar no segundo turno Ah, do jeito que tá ali Tá, então eles vão ali O xerife Que diz que é a melhor estrela A estrela que faz A estrela boa Sei lá eu Qual que é o nome E a outra estrela do PT Vão ficar ali No terceiro lugar Um dos dois Vai ficar em terceiro Ou empatados Em terceiro e quarto Mas um dos dois Vai ficar fora no segundo turno Não, mas calma aí Calma aí, calma aí Os dois vai ficar fora no segundo turno Os dois vão ficar fora no segundo turno Porque nessa diferença Que tá Volta a pesquisa aí Produção Bora pra tela Bora, sobe aí na tela Eu olho aqui pela janela Olha lá Olha lá, olha lá a diferença Quanto tá o Eloy Pietá Que o apresentador aqui Tá cego Eloy Pietá Tá com 27% Das pesquisas Vale ressaltar uma coisa Viu, Donizete Que eu acabei deixando Passar em branco Peço desculpa Os nossos internautas Os vintes, perdão Ele estava com 28% O Eloy ele caiu pra 27% O Lucas com 21% Foi pra 24% Isso em diferença De menos de 10 dias Donizete Menos de 10 dias Não, mas tudo que indica Ela tem segundo turno É os dois no segundo turno Não, isso é fato As estrelas ali Vale ressaltar o fato O Eloy tá caindo Vou ter que brigar pelo terceiro lugar E aí fora do segundo turno, né? Eita, nós Pois bem É isso aí Então, vambora Vamos embora Agora voltando aqui Produção por gentileza Obrigado Nossa produção hoje Muito eficiente Parabenizo aqui Hoje não, sempre, né? Sempre, claro Tem mais o que aí na sua metralha Não vou me comprometer com a produção, hein? Não vou me comprometer Mostra na tela geral, produção Não vou me comprometer com a Fernanda, hein? Que tá aqui Trabalhando incansavelmente Aqui nos auxiliando Muito obrigado aí, ó Isso aí Valeu, Fernanda Calma aí que ainda não acabou não Acabou aí a sua Calma, na minha pauta eu ainda tenho Mais umas duas pautas aqui Você não falou da grande Suzano, né? Calma, eu vou chegar em Suzano Mas primeiro eu vou passar Para o Mogi das Cruzes A Mara Bertaioli E o seu vice Teo Cusates Estiveram ontem Na feira de Jundiapeba O que eu gostei de ter ido lá Além de, claro, cobrir a pauta Foi ter comido aquele belo pastel Que todos aqui nós gostamos Mas A pastel de feira Ninguém gosta É Não, é ótimo, né? Faz parte do dia a dia do brasileiro Mas o assunto não é pastel O assunto é a visita Da Mara Bertaioli Do Teo Cusates Que arrastou uma centena De apoiadores Lá na feira de Jundiapeba Que ficou pequena Para a quantidade de pessoas Alguns minutos antes Teve lá o Rodrigo Valverde Eu infelizmente Não cheguei a tempo De prestigiá-lo De acompanhá-lo De entrevistá-lo Mas dizem que ele estava Em cima de uma caminhonete Fazendo campanha Para ali algum Um número reduzido De apoiador O Rodrigo Valverde Realmente não está decolando Candidado do PT Lá em Mogi das Cruzes E a Mara falou Com a reportagem Da Guardiã Falou com este repórter Lá do Ediário de Suzano E ela afirmou Que não existe jogo ganho Que não existe eleição ganha E que a eleição É composta por sola De sapato E é isso que ela tem feito Bora ver a entrevista aí Por gentileza Bora, solta aí Mara Bertaioli A pesquisa serve para nós Como um termômetro Mas não um termômetro exato A nossa Eu e a Mara A gente acompanha dia a dia Nós estamos na rua Nós temos uma equipe Cunda da administração Da campanha E o que nós temos É que levar As nossas propostas Vamos aqui para Jundiapeba Novas unidades básicas Saúde Questão da volta Da segurança Vamos voltar o BAEP Em algum lugar Que nós vamos aqui Encontrar Nós vamos fazer Um dos maiores projetos Da Mara Que é o Tegramogio Que vai revitalizar Todo o Rio Jundiaíno Nova Jundiapeba E levar Dignidade para Nova Jundiapeba Principalmente para as últimas ruas Que merece Assaltamento Merece Segurança Infraestrutura Questão elétrica Jundiapeba É um bairro que sempre Teve muita evolução No governo de Bertoli E no governo da Mara Bertoli Teve um lapso de anos aí Vai voltar Tendo muitos investimentos Faltam 13 dias Para acabar a campanha E dá para aumentar mais o ritmo Ainda como é que vai ser Aqui até o final Dia 6 Insano Muito trabalho Nós já andamos Mais de 60 bairros E não tem eleição ganha Eleição é 3S Sola de sapato Sola e saliva E nós vamos trabalhar Todos os dias Primeiro e segundo turno Nós vamos trabalhar E vamos fazer O Mogi voltar a crescer Pois bem É isso aí Mara Bertaioli Teo Cusates Apesar das pesquisas Indicarem que eles estão Liderando para o segundo turno Mantenham o pé no chão E como ela disse Não há eleição ganha Algum comentário Dona Izete Não É surpreendente Esse negócio O Caio Cunha Eu estive em Mogi Algumas vezes E O que se avalia Fez uma boa gestão Mas deu umas derrapadas No começo E está pagando preço Por isso Está pagando preço Por isso Você vai tirar foto Com uma garrafa de uísque Em cima da mesa Tem que trazer Tem que trazer Tem que trazer Voltar a realidade Está entrando na realidade Esperemos que isso dê Resultado Mas aquilo que eu falei Quem decide É o cidadão Quem decide é o eleitor Exatamente O cidadão de bem Que tem lá o documentinho verde Vai decidir A Mogi que quer Como vai decidir A Suzano que quer A Itacoa que quer A São Bernardo que quer A cidade que quer Lembrando Dizem que a água Mola em pedradura Tanto bate até que fura Lembrando que o Brasil Que você quer em 2026 Começa agora Em 2024 Passa por 2024 Não, passa não Começa É aqui Porque as pessoas Moram nas cidades As pessoas moram Nas cidades É aqui que vai se resolver O problema É aqui que vai se resolver As eleições Não por acaso Valdemar da Costa Neto Com tudo que passou O Prócer O dono do PL Tem isso em mente E o objetivo dele É conquistar Você viu que ele jogou Com as cartas na mesa Abertas Que é conquistar Mil cidades De 5.047 municípios 5.000 Sei lá eu Quantos municípios Nós temos no Brasil Ele quer conquistar Mil cidades Que estão Força política Em 2026 Entre os quais Estão as maiores Cidades do país Sim Que nós já comentamos Então pra ter Força política Lá em 2026 Definir Quem é candidato A presidente Quem apoia Quem não apoia O que leva O que não leva E vamos embora Vamos embora pra Suzana Agora A grande Suzana Agora ele fica Com a Metrópole Fica a Metrópole Do OTT Suzano ontem Também na feira Do Jardim Colorado Eu encontrei Vai gostar de feira Assim né Mas que político hein Comeu um pastel Também na feira A verdade é que eu fui Comer um pastel Lá na feira do Colorado Eu tô falando É uma realidade Eu não sou político E todo domingo Eu apareço na feira do Colorado Pra comer um pastelzinho lá Então assim Já é tradição E eu Acabar Tinha acabado de chegar na feira Me encontrei com o Said Rafu Que é candidato a vice-prefeito Do Pedro Ishi E o Said Rafu Comentou um pouco Sobre as recentes fake news Que estão sendo divulgadas É outro Rafu Parente do Rafu Não, não É Rafu diferente É o mesmo nome Mas são Rafus Que se escrevem E são famílias distintas Mas o Said Que eu fiz O Pedro Ishi Comentou sobre as fake news Recentes Que estão ocorrendo Na cidade Bora lá produção Que é o vídeo 01 Espera aí Eu ia perguntar exatamente sobre isso O presidente Rodrigo Essa semana Gravou um vídeo Argumentando que começou A onda de fake news Você acha que a galera Já começou a apelar Você acha que A tendência é que Essas duas semanas Seja esse o caminho Da oposição O pessoal começa A pegar pesquisa agora E começa a ver Que consolida o Pedro Na liderança absoluta Com a vitória No primeiro turno Que é o que vai acontecer E aí a gente precisa Contar mesmo Com o apoio de vocês Pra gente ajudar a combater Porque agora Vamos falar um monte de coisa Do Rodrigo Mas a verdade A população da cidade Sabe a verdade do Rodrigo O Rodrigo é o prefeito Que entregou 143 obras Na cidade Só de pavimentação É 350 quilômetros Então por onde a gente anda Não dá pra contar mentira Pra população A população sabe Porque as obras Não são obras ilusórias A obra tá na frente Da casa dela Tá do lado da casa dela No bairro do irmão dela No bairro do primo dela Então essa é a cidade Que o Rodrigo entrega pra gente Ao final do mandato E essa é a cidade Que o Pedro vai continuar o trabalho O Rodrigo do lado Positivo Perdão Perdão Conexão Eu tava aqui pensando Na grande Suzano Não, é que eu tento Tanto ajudar a nossa produção aqui Que eu acabei esquecendo De mandar um vídeo Acabei de mandar aí Produção inclusive O último vídeo da minha pauta Prometo e peço perdão Mas então Dona Izete Na última semana O prefeito Rodrigo Xuxa Ao lado da primeira dama Larissa Xuxa Grava um vídeo bem sério Um vídeo diferente Daquilo que ele costuma fazer Dizendo que as fake news Começaram na cidade Dizendo que as fake news Estão circulando E ele disse que não é nem tanto Fake news somente de rede social Viu Fernanda Ele disse também Que são fake news Em caminhões mesmo São nossos trios elétricos De campanha E de fato Quando os outros candidatos Da oposição Sobem no trio Sobem no trio Eles saem pelos bairros ali Destilando As suas contrariedades Contra a atual gestão Eu acho que isso Tem prejudicado de fato A questão do Rodrigo Xuxa Ele não tem Se sentido confortável Com isso E além de Supostamente ter gravado O vídeo Aventa-se no bastidor Que ele está com alguns processos Perante essas fake news Mas Assim como o vice alertou A campanha do Pedro Xuxa A campanha Em parceria com o Rodrigo Xuxa Também será focada agora Nessa reta final Além de levar a proposta Para as pessoas Combater Todas as fake news Que se apresentarem Da forma que se apresentar E quem está liderando lá? Quem está liderando lá De acordo com a última pesquisa Divulgada inclusive Pelo jornal Oi Diário Do Instituto ASN É o Pedro Xuxa Com 58% Das intenções de voto Em segundo lugar Encontra-se a Gericilione Com 7,5% Não me recordo agora A exatidão do número E posteriormente Nós temos o Valmir Pinto Com 2,70% Como que é? Gerice? E o Caio Zaboto Com 1,85% Gente se eu errei os dados Pelo amor de Deus Não me processem Por causa disso Mas assim Os dados estão bem próximos Da realidade Do Instituto ASN Qual que é o nome Da segunda colocada? Da segunda colocada? Não sabe na opinião Não estou brincando Mas é verdade Não sabe na opinião Está em segundo Qual que é o nome? Mas é a Gericilione Gerice Essa que era Que ia ser Que não foi Que estava lá Do outro lado Como que é? Tem uma confusão Lá com o nome dela Rapaz Ela foi apoiadora Do Rodrigo Xuxi Durante praticamente Os 7 anos De mandato dela Uma fiel escudeira Não é tão fiel assim Nós vamos entrar Até então Isso me complica É a foto dos candidatos Obrigado Obrigado Nossa produção Muito eficiente Hoje Como sempre É Vamos entrar Uma discussão Vamos entrar Uma discussão Meio complicada Mas imaginemos Que eu sou o prefeito Fernanda É a vereadora Eleição em 2020 Era um desse braço É inocência E eu não estou aqui Me perdoe Não sei se eu sou o Leviano Mas quando eu pergunto como E dou uma certa risada É que de fato Hoje o cenário indica Que não será no primeiro turno Perdão Que não será no segundo turno Não vai haver segundo turno Será no primeiro Meus queridos Tem um vídeo aí na nossa produção Que o Caian Zamboto Candato do Marcelo Cândido Do PSOL Fez uma crítica direta Ao Valmir Pinto O Valmir Pinto Tem realizado Uma crítica Aonde que cidade que é isso Suzano também Suzano também Suzano também Ele dá até sorriso aqui Quando fala A grande Suzano A metrópole A nossa vizinha aqui De Ribeirão A metrópole do alto Do Tietê Daqui a pouco do ABC também Dá para entrar no consórcio Que está do lado do Ribeirão Por que não Mas enfim É O O Valmir Pinto Diz muito Que o Caian Zamboto Não é da cidade de Suzano Isso porque o Caian Zamboto Estava trabalhando em Alphaville Deixou o consórcio de Alphaville E veio para Suzano Para disputar as eleições Indicadas do Marcelo Cândido E aí o Caian Zamboto Fez um vídeo Dizendo que é de Suzano Que nasceu em Suzano Que cresceu em Suzano Que tem escritório em Suzano Que joga bola em Suzano Suzano, 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 blabá E aí Ele fez uma crítica Ao Valmir Pinto Falando que o Valmir Pinto Não mora em Suzano Mas o Valmir Pinto Mora no Aruã Brisas Sabe onde que é o Aruã Brisas? Em Mogi das Cruzes Um condomínio de luxo Mas eu deixo para que o Caian Para que vocês vejam a crítica Que o Caian faz Solta aí produção Por gentileza Você sabe que hora é agora? É a hora da verdade E afinal Eu sou ou não sou de Suzano? Eu estudei no Marcos Figueira E depois no Batista Renzo Joguei bola no Monte Cristo No Campo do Reunidos E atualmente jogo No Campo do Japonês No Boa Vista Há 10 anos Eu tenho escritório Aqui na cidade de Suzano Morei na Vila Maluf E atualmente moro No Parque do Colégio Tá vendo? É só pesquisar Mas eu sei Que não é a população Que está dizendo isso São os políticos Que fingem mudar de lado Fingem ser oposição Mas no final São todos farinha Do mesmo saco Eu tenho um recado Para esse senhor Eu sei aonde ele mora E lá A brisa É diferente Dos ventos aqui de Suzano Eu tenho uma dúvida Acabou o vídeo aí Acho que cortaram mal Mas é isso Ataque entre progressistas Porque o Caian É do PSOL E o Valmir É do PV PP Candidata a prefeita Do União Brasil São Bernardo do Campo Flávia Morando E queria que você Fizesse uma análise Do cenário político Da cidade Com cinco grandes candidaturas Que nós temos Inclusive a sua Indicação do prefeito Orlando Morando Com certeza Vamos lá Primeiro agradecer a pergunta Do Lizete E agradecer também A guardiã da notícia Eu candidata a prefeita Indicada pelo Orlando Morando Nosso prefeito atual Tem uma avaliação De 71% Finalizando aí Seu segundo mandato São Bernardo Vem crescendo Melhorando a cada dia E o Orlando Me convidou Para ser a candidata Para continuar Todos esses projetos Eu administradora Formada em direito A única que ele confia Para continuar As melhorias Que São Bernardo do Campo Precisa E é importante Nesse período eleitoral A gente comparar Os candidatos No pleito Então temos Alex Manente Um deputado federal Deputado Eleito pelos votos Da cidade Há 20 anos E eu te pergunto O que Alex Manente Fez Para São Bernardo do Campo Você se recorda De algo Concreto Que ele tenha Feito Para a cidade Segundo candidato Marcelo Lima O candidato Que já foi Vice-prefeito Do grupo Que eu represento Foi vice-prefeito Do Orlando Morando Estava na gestão E o grupo Entendeu Que a gente Precisava ter Um deputado Federal Atuante Que trouxesse Recursos Do governo Federal Junto A Carla Morando Fizeram uma dobrada Junto Marcelo Lima Que foi vice-prefeito Junto com o Orlando Morando E o grupo Entendeu Que a cidade Precisava De um deputado Federal Atuante Fez uma dobrada Com a Carla Morando Foi eleito Deputado Federal Um deputado Que a gente Esperava Trouxe Esses recursos Para São Bernardo Ducano Mas em poucos meses Foi caçado E perdeu Seu mandato E o pior disso Quem assumiu Foi o Paulinho Da Força Que estava Condenado A cadeia É a sensação Que os nossos Votos Do São Bernardo Eu votei No Marcelinho Serviu Para descondenar O Paulinho Da Força Então ele não Respeitou Os nossos votos Não pode Assumir Sequer Uma secretaria Na prefeitura E quer ser Prefeito Em São Bernardo Ducano Ele não tem O apoio Do Orlando Morando É por isso Que o Orlando Não apoiou E sim Me convidou Para vir Para a política E ser Próxima Prefeita Atual Candidata A prefeita Temos também O candidato Do PT Luiz Fernando Apoiado Pelo Luiz Marinho Antigo Prefeito Da cidade Respeito Quem é simpático Ao PT Mas importante Avaliar Como a cidade Estava Há oito anos E como ela está Então é o candidato A prefeita A única Que o Orlando Confia E indica Para continuar Os trabalhos E as melhorias Que São Bernardo do Campo Merece E hoje Tem recursos Para poder De investimento Em novos projetos Diferente De quando O Orlando Assumiu Cidade Extremamente Endividada Devendo conta De luz E com 73 Obras Paradas Essa foi a avaliação De Flávia Morando Sobre o cenário Político Até a próxima Olha aí E São Bernardo A eleição Está em aberta Ainda Vamos ver o que dá O que Deus O que Deus Quer E o que o povo Vai deixar O que Deus Vai deixar E o que o povo Quer Mais alguma informação Chegou algum bastidor De última hora Extrapolamos o horário Aqui Horário em ordem Programa muito cheio Obrigado pela oportunidade Mais uma vez Onizete Parabenizo a Guardiã Da Notícia Pelo AM 560 Uma ótima conquista Um sonho realizado Da Gabi Fernanda Parabéns pela condução A nossa produção Também Eu não sei Qual é o nome Da nossa produtora A que está controlando Aqui é L L L L ou Ali Nós vamos matar a coisade Como é a pronúncia Parabenizo vocês Pela grade de hoje E um programa recheado De notícias O Curtas e Picante Fazendo História Como sempre Semana que vem Estaremos aqui de novo Se Deus permitir Liade permitir Onizete Amém E uma frase Uma última frase Para você Momento da sabedoria Meu caro cidadão Vote a favor do homem Que menos promete Porque será O que menos Deus o decepcionará Essa frase é do Bernard Baruch Ele é Um especulador Financeiro Norte-americano Ele foi conselheiro De inúmeros presidentes Norte-americanos E ele foi o autor Do termo Guerra Fria Lá em 1947 A guerra entre Estados Unidos A guerra diplomática Entre Estados Unidos E União Soviética Aquela guerra de espiões Então fique com isso aí Que Deus abençoe Cada um de vocês Obrigado a cada um de vocês Obrigado Gabi Obrigado Fernanda Obrigado a produção Que está do outro lado Obrigado a você Gabriel E principalmente você Caro ouvinte Internauta Que nos acompanha Segunda-feira Estaremos aqui de volta Se você tiver alguma ideia Tiver alguma informação Mande aí pra nós Certo? Valeu Boa noite Boa noite E uma boa e santa semana A cada um de vocês Boa noite 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 Obrigado.